Meus amigos, muito bem, estamos aqui no estádio Giordano Mochel, onde hoje vai acontecer a final do campeonato especial aqui do DADA, Departamento Autônomo Desporto Anilense. Esse campeonato que é ainda do ano 2021, mas que hoje encerra o principal entre o time do Nascente e o time do Botafogo. Então está aqui presente aqui conosco o Joãozinho, que é um dos diretores da parte administrativa. E ele então vai bater aqui um papo conosco aqui para saber, fazendo uma avaliação desse campeonato, que é quando começou, tantos problemas houve, aconteceram, aquela coisa toda. Mas enfim, tudo certo para encerrar hoje a temporada do ano de 2021. Bom dia meu querido, tudo bem? Bom dia, bom dia. Agradecer aqui ao nosso Jair Araújo por estar sempre nos prestigiando aqui no nosso campeonato. O Pantanense, que é muito focado por todas as mídias aqui, um dos mais importantes da IA. E assim, a gente começa aqui o começo com muita dificuldade, mas estamos aí nós, a diretoria, o presidente e os diretores que fazem parte e os clubes também, entendeu? Estamos nessa caminhada aí. Hoje uma grande final entre Botafogo e Nascente, entendeu? E aí só estamos esperando aí o espetáculo começar. Vai ser uma coisa bonita, maravilhosa que o nosso futebol aqui, nossa comunidade do Anil está esperando essa final. Com certeza chegamos no final do ano aí com essa grande final. Foi uma dificuldade, mas deu tudo certo, graças a Deus. Tiozinho, e concluindo aqui a temporada de 2021, o que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser? A temporada de inverno e convívio que está vindo aí? É, daqui para frente a gente vamos dar um tempo, né, no nosso campo, para ele dar uma recuperada. Vamos trabalhar isso dentro do nosso campo, ano que vem, quando for no final da chuva, ele está gramado, mais gramado ainda, perfeito, para poder chegar o próximo ano e a gente começar aqui o campeonato anilense com um palco aqui muito bem tratado, entendeu? Valeu para dar o melhor para todos os nossos clubes e nossos jogadores que estiverem muito bem nesse gramado, nosso grande anilense aqui. Tá bom, obrigado, uma boa sorte. De tarde, valeu. Valeu. Valeu.